Quem aí lembra do grupo Sem Limites? Há uns dois meses, mais ou menos, gente, nós mostramos em uma entrevista aqui que a Amandinha gravou com alguns dos integrantes desse grupo e hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E eles estão aqui nas dependências do Grupo Tarobá de Comunicação para o nosso visite a Tarobá e a Amandinha tá juntinho com eles. Então, nós vamos ao vivo com a Amandinha, que está lá com eles. Então, boa tarde, dona Amanda. E aí, conta mais sobre esse grupo maravilhoso. Oi, Pathy. Muito boa tarde. Boa tarde para vocês aí de casa acompanhando o vitrine. Exatamente. Então, hoje temos visitas ilustres, especiais aqui no nosso vitrine. O pessoal aí de casa deve lembrar, então, da matéria, das entrevistas que nós trouxemos aqui para o vitrine com o pessoal do Grupo Sem Limites. Então, só para a gente relembrar um pouquinho da história, que começou com o seu Gilson Daniel. Então, ele que deu o pontapé inicial, um grande entusiasta, criador desse movimento. Ele que, depois de um acidente, acabou ficando na cadeira de rodas e viu ali, então, a necessidade, né, de reeducar, reaprender tudo na vida dele, reorganizar a rotina e tudo mais. E ele viu, então, no Grupo Sem Limites, as chances dele trazer essas novidades tanto para ele e também ajuda para as outras pessoas. E para a gente conversar um pouquinho, então, sobre esse grupo maravilhoso, tem aqui comigo o Anderson, ele que é um velho conhecido nosso aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Então, Anderson, vamos lá. Assim, a gente tem aqui algumas pessoas do Grupo Sem Limites, mas é muita gente, né? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde aos telespectadores do vitrine. Na verdade, o grupo, na totalidade, ele é composto de 350 pessoas. Aqui, como você mesmo falou, aqui está apenas uma fraçãozinha dessa turma aí que faz parte desse grupo maravilhoso de pessoas. Ele é composto de pessoas com deficiência, mas nós temos também aqueles que fazem parte da nossa coordenação, que são as pessoas normais, como a gente já conversou na nossa última programação. Então, assim, desse total de 350 pessoas, aqui está uma fração e nós temos aí em torno de 12 coordenadores. E assim, são várias pessoas, vários participantes, então, de vários lugares, não só aqui de Cascavel. Então, a atividade é online, como que funciona? Exatamente. A atividade é online, nós fazemos as atividades pelo WhatsApp. Então, dentro dessa programação, que é toda coordenada pelo seu Gilson Daniel, no WhatsApp, nós temos ali o Bing Online, nós temos a pergunta do dia, que a pessoa, quando ela responde durante a semana inteira, ela estará concorrendo ali a um sorteio, ganhando um brinde, um presente. E aí, nós temos as programações aí, que são as presenciais. Ou seja, nós temos ali, todo mês, uma atividade que nós chamamos Tardes de Terapia e Lazer. E nessas Tardes de Terapia e Lazer, nós também comemoramos a interação do grupo, essa atividade de integração dos integrantes do grupo. E nós temos aí, a cada três meses, nós temos aí uma festa maior. Inclusive, próximo domingo, gente, nós estaremos fazendo um grande almoço, que é de comemoração, aí é o dia da luta da pessoa com o deficiente, que se comemora hoje. Exatamente. Inclusive, então, hoje, dia 21 de setembro, é o dia, né, representado aí em comemoração a essa luta. Então, se a gente pensar assim, se tem um dia específico para isso, significa que ainda é necessário lutar por isso? E muito, muito. Isso aí é apenas um ponto inicial dentro de toda a luta da causa dos deficientes. Então, a gente sempre fala, é uma data para relembrar, mas a luta da pessoa com deficiência, ela é todos os dias. Perfeito. Então, aqui do meu ladinho, temos mais uma participação especial também. Porque, assim, eu fiquei sabendo que antes mesmo, durante toda a preparação para o pessoal que ia vir aqui participar, estava todo mundo muito animado. E a Tatiana está aqui com a gente para explicar um pouquinho como foi a preparação, como que estava a expectativa, o pessoal estava animado, estava ansioso para vir aqui na TV Tarobá? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Tarobá. Boa tarde, Amanda. É muito satisfatório para nós podermos abraçar essa oportunidade de estar aqui em comemoração a essa data. e dizer que nós, sim, estávamos animados com bastante perspectiva de estarmos conhecendo as dependências de uma televisão. Nem todos conhecem, né? Eu já participei em algumas programações, mas tem sempre detalhes ali que às vezes a gente pode estar conhecendo. Isso é um prazer enorme para nós. E a nossa, falando um pouquinho rapidinho da nossa luta da pessoa com deficiência, a gente ainda tem muito, temos que comemorar muitas conquistas, sim, mas também temos que lutar por muitos direitos que, infelizmente, para nós, ainda não são viáveis, não são respeitados. Exatamente. E eu fiquei sabendo também que além dessa visita que vocês fizeram aqui e todas essas atividades que o Anderson já mencionou aqui para a gente, já teve outras visitas também que o grupo vai em peso participar, né? Sim, exatamente. E é importante a gente, nem sempre a gente tem condições de estar indo conhecer todos os lugares turísticos que existem, muitos, né? E é uma oportunidade que o grupo está disponibilizando para a gente estar fazendo parte desses passeios, dessas visitas, tendo conhecimento cultural, científico também, por que não, né? Então, é um grupo que nos traz essa oportunidade aí em mãos. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Então, para a gente finalizar, quem aí de casa quiser saber mais sobre esse projeto, quer fazer parte do grupo? Porque, como o Anderson mesmo comentou, não são só deficientes que podem fazer parte, muito pelo contrário. Então, Anderson, quem quiser saber mais, quiser participar do grupo, como que faz? Pode nos contactar. Temos, acho que vai ser colocado no lettering, vai ser colocado o telefone do seu Gilson, o meu também. Aí nós temos ali o nosso Instagram, grupo Sem Limites Cascavel. Aqueles que se interessarem, por gentileza, acessem, sigam e conheçam um pouquinho mais a nossa programação. E falando um pouquinho, deixa eu fazer um complemento aqui. Nós fazemos as nossas visitas inclusivas, os nossos passeios inclusivos. E essa atividade hoje aqui, com essa pequena fração do grupo, essa é a 28ª visita inclusiva que nós fazemos. Então, nós já fizemos outras na Espovel, enfim, Show Rural, várias foram realizadas. E essa é a 28ª que nós temos o privilégio de estar aqui. Muito bem, é uma honra para o Grupo Tarobá, então, fazer parte desse momento. Então, para a gente finalizar aqui, a senhora falou que queria fazer mais um comentário? Exatamente. Existem muitas pessoas com deficiência ainda hoje que não estão integradas na sociedade. Estão escondidas dentro de casa. Muitas vezes os familiares têm vergonha de sair com as pessoas, vão caminhar, fazer caminhada. Eu já fui vítima disso. Fazer caminhada, vão em lugares assim para se divertir. E as pessoas com deficiência ficam em casa. Então, é interessante surgir um grupo que vai fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade de estar se integrando socialmente nesse caso do grupo aqui, no lazer e na cultura, que muitas vezes são isolados. Então, parabéns aí hoje por essa atitude de levar o pessoal nesse aspecto aí. Obrigada. Perfeito. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E o Anderson quer falar, gente. Eu falo que o Anderson é um velho conhecido, não só do Vitrino, do Grupo Tarobá, e ele é comunicativo. Vai, Anderson, o momento é seu, seu momento de brilhar. Ai, maravilha. Estou tenso, estou nervoso, estou emocionado aqui na sua presença, né? Essa apresentadora espetacular, gente. Ela já daqui a pouco começa a ficar vermelha aqui. Mas a gente tem uma surpresinha para você. Nós temos uma lembrancinha. A Nilda vai entregar para você. Porque nós não poderíamos vir aqui e não deixar uma lembrança do Grupo Sem Limites para essa estrela, Amanda Monteiro. Nilda, por gentileza. Ai, essa estrela... Ai, muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Muito... Agradeço vocês por sempre estarem aqui com a gente. Obrigada por virem hoje. Realmente é uma causa muito importante. Então, não só o Vitrino e Revista, mas todo o Grupo Tarobá de Comunicação coloca, então, à disposição de vocês sempre que precisarem, nas lutas de vocês, enfim, todas as coisas que precisarem, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. A gente aqui agradece. Agradeço em nome do Grupo Sem Limite, tá bom? Ah, sim. Como que é o nome da senhora? Nilda Ribeiro. Então, ó, a dona Nilda aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E, Pathy, agora segue aí que eu vou abrir meu presente. Isso aí, Amandinha. Que grupo lindo, maravilhoso. Um abraço para vocês. Segura aí que daqui a pouquinho no intervalo eu saio correntinha aqui do estúdio e vou tirar uma foto com vocês. Obrigada pela presença, viu? Vocês são demais. Tchau, tchau, tchau.